Subiu bem, hein? Bom reflexo do goleiro Marcos, você tá vendo mais uma vez, ó. Zagueiro sobe lá de trás. E o Marcos joga a bola pela linha de fundo, mais um escanteio. Marco Antônio. Pôs na grande área. No desvio pra trás ali, quase complicou a vida do goleiro Marcos, hein? Olha só, hein? Subiu, tocou pela linha de fundo, mas a bola tocou. Tá legal contra-ataque do Paraná Clube. Nadsson perde na esquerda, ele soltou pro Diego Tavares. Vai chegar na grande área, bateu pro gol, defendeu o goleiro. Voltou mais uma vez. Atrapalhou-se agora o Diego Tavares com o Lucas Taylor. Boa defesa do Júlio César. Boa bola pelo meio agora pro Marco Antônio, na frente da grande área. Ajeitou e esticou pro Rodrigo. Gol! Gol do Náutico! Um ataque super rápido, bola bem trocada. Rodrigo Souza, camisa número oito, faz o primeiro gol. E a festa aí da torcida pernambucana na Vila Capanema. Olha o passe, o toque do Marco Antônio, açucarado. Rodrigo Souza chegou na área e faturou. O Náutico sai na frente, sai em vantagem. Primeiro tempo, vinte e seis minutos. Queiroz à esquerda, Nádio, bateu por baixo. Volta a bola por ele. Vai tentar de novo, foi pro fundo, tocou pro gol, passou por todo mundo. Será que ele quis cruzar? Será que ele quis bater? Fica se lamentando ali o camisa número dez do Paraná. Ele quis bater e errou, Xavier. Olha aí, vamos ver mais uma vez, ó. Ele vai. Ganha. É. E a bola saiu pela linha de lado. Ele tinha a opção de bater fechado pro gol. Ou cruzar ali na área que tinha dois. Era melhor. Antônio. Olha o bom lançamento pro Rony. Lá na grande área, saiu o Marcos e ele tocou pro gol. Gol! Gol do Náutico! Grande lançamento. Mais uma assistência do Marco Antônio. Segunda assistência, segundo gol do Náutico. Agora o Rony chegou lá pela direita e comemorou. O Náutico faz o segundo gol. Comecinho do segundo tempo. Um minuto, etapa final. A festa da torcida. Olha que bola. E o Rony como chega ali na frente da grande área. Com um toque de categoria. Tira do Marcos e faz. Nao. Bergson tentou pelo meio. Teve uma falta agora em cima do Vinícius. O Leonardo faz sinal que não. Mas vai sobrar um cartão ali. Tá com a mão no bolso. Não, ele deu vermelho direto. Sabe a reclamação do Ushua? Não teve amarelo, não teve nada. Pela falta, cartão vermelho direto aplicado pelo hábito da partida. E a reclamação ali do Ushua. Só se eu replay mostrar algum outro detalhe, mas me pareceu lance para amarelo. Você vê, continua a reclamação ali do Anderson. Vamos ver? Ele viu uma sola, jogada por cima, de cima para baixo. Vinícius levantou. Segundo pau, tentou de primeira, Marco Antônio. Completamente sem marcação, hein? E a bola foi pela linha de fundo, apenas atirou de meta. O Náutico tem um time muito consciente. Mostrou isso desde o começo do jogo. E agora o Paraná está muito... Náutico bateu, tentou no segundo pau. Tocou direto. Gol! Fernando Caranga. Chegou na cara do gol. Bateu de primeira do jeito que a bola veio. Diminui para o Paraná Clube depois da cobrança de falta. Fernando Caranga. Olha a bola aí. Vai lá para a grande área. Ele vem por trás da zaga e chuta de primeira sem chance para o Júlio César. 18 minutos. Segundo tempo de partida. Fernando Caranga. Paraná. Um Náutico. Dois. Para a direita. Cruzamento para a grande área. Um bom toque na área. Sai Marcos. O Bergson finalizou bem. Ficou se lamentando. O Marcos saiu. Abafou. Mas olha que brecha. Olha que passe. Olha o toque no meio. O Marcos saiu muito bem. Arremesso lateral. Henrique vai fazer o cruzamento. Tenta na grande área. Encarou ali a marcação. Conseguiu. Levou vantagem na área agora. Bateu para trás. Mas Murilo Rangel não conseguiu concluir. Ficou no chão. Júlio César. Contra o Goiás. Lá em Goiânia. Lá no Serra Dourada. Tenta chegar o Paraná Clube pelo meio. No fundo o Henrique dividiu com o Júlio César. Seria para o Caranga. Bem na cobertura. Apareceu. Tirando o Henrique. Mesmo assim deu certo para o Diego Tavares. Tenta chegar. E tentou bater direto para o gol. Defendeu o Júlio César. O pessoal esperava um cruzamento. Ele acertou o pé. Encheu o pé. E o goleiro teve que colocar a bola pela linha de fundo. Mudança no Náutico.